Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver Volto o relógio para trás tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor entenda Eu preciso ir embora porque Quando estou com você sinto meu mundo acabar Perco o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver Volto o relógio para trás tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor entenda Eu preciso ir embora porque Quando estou com você sinto meu mundo acabar Perco o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo